Bom dia, pessoal! Como você está? Na zona oeste de Londres Peguei a M25 aqui, o pessoal que faz internacional conhece bastante a M25 Eu vim pela circular M25 na parte de cima e na zona oeste Depois passando o Gatwick a gente entra à nossa esquerda Eu vou sair agora aqui de uma casa de material de construção Vim trazer tijolo Já está quente Nós já estamos a 24 graus Agora são 10 horas da manhã Hoje é quinta-feira Jueves en espanhol Thursday in English E graças a Deus está tudo a correr bem Já está bastante abafado Eu já não sou, apesar de eu vim da zona de 40 graus Mato Grosso na minha cidade faz 40 graus o ano todo praticamente Mas eu já não estou tão habituado ao calor Eu já desabituei ao calor Então eu confesso para vocês que eu gosto muito mais do frio e da chuva Do que do calor Mas, enfim, isso não é questão de gostar ou de não gostar Nós temos que passar todos por isso Mas eu prefiro frio E gosto mais de temperaturas baixas A Inglaterra, como eu já disse para vocês Não está tão frio como era antigamente Aquelas temperaturas, aquelas baixas que a gente via antigamente Com muita facilidade Hoje elas quase já não existem mais Vou sair bem devagarinho que eu estou indo de marcha atrás Vocês estão vendo Eu vou sair numa rua aqui Eu tenho que invadir a rua Os carros já pararam ali para me ajudar É só sair devagarinho Vai dar na ponta devagarinho Não é preciso ninguém ficar atrás Eles são muito educados no trânsito aqui Vocês vão ver agora que eu vou virar Já tem carro parado ali Que já estava fazendo a contenção para eu poder passar Ó, esses carros já estavam à espera De eu fazer a manobra Veja que eles vão abrindo Eles estão vendo com o espaço lá estreito Eles vão abrindo É muito bom trabalhar aqui na Inglaterra Nível de trânsito Vou sair pela zona central Esse vídeo nas estradas É um vídeo muito rápido Dez minutos Está tudo bem com vocês Por aqui graças a Deus Está tudo na bênção São vídeos rápidos Esse vídeo nas estradas E vocês vão viajando comigo mais um pouco Aqui pelas estradas do Reino Unido Essa série que começou com as estradas da Europa Agora é no Reino Unido Porque eu faço a Grã-Bretanha Eu não faço o Reino Unido todo Eu não vou na Irlanda do Norte, pessoal Irlanda do Norte eu não conheço Tem que ir Lá é só de barco Tem que ir por barco E onde vai barco Nossa, a empresa tem A empresa tem É outra É outras Pessoas que fazem as entregas Para lá Só aqui no Reino Unido Mesmo Vamos seguindo por esse Lugar bonito Vocês vão vendo Admirando aí a A arquitetura da Inglaterra E o Brasil ganhou a Copa América, pessoal Muito bem Assim é que é Ganhar a Copa América de casa Bom demais Desde 2007 Que a gente não ganhava nada É a nossa marca É a nossa É a nossa pátria Que o mundo inteiro olha Porque todas as postagens Que eu faço no Facebook Eu tenho mais de 200 países Que Pessoas de mais de 200 países Que me seguem no Facebook Principalmente E todas as postagens Que nós fazemos Alcançam Diretamente Mais de 200 países E é a nossa marca Claro É a nossa pátria E parabéns pro Brasil Parabéns pra seleção brasileira Aqui aquela rua Que vai pro lado direito Ela tá fechada Então aqui o trânsito Agora tá bem complicado Na hora que eu vim Tava bem lento E fechado A rua Então tava difícil Entrar aqui Pro lado da casa De material de construção Onde eu vim Eu já tô com o ar-condicionado ligado Eu não sei se vocês estão ouvindo Porque apesar de não tá muito sol Tá muito abafado Muito, 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 muito abafado Vou pegar aqui a A30 Sentido a M25 Agora faço o contorno Novamente por fora Os caminhões aqui em Londres Chegam sempre pela circular M25 Ou pela parte norte Ou pela parte sul Mas é sempre pela M25 Que vai entrar os caminhões E você dá o acesso A M25 Ela circula toda a zona De Londres E ela vai dar acesso Aos bairros Que aqui onde eu tô É um município Mas é como se fosse um bairro Na Grande Londres E aí dá acesso aos bairros Pela Pela M25 Então É pra cada lado que eu vou Eu tenho que sempre pegar a M25 Vamos supor que eu vou sair Da zona sul Pra zona norte Eu não posso atravessar por dentro Tá pessoal Caminhão aqui é proibido por dentro A não ser nas vias Em que Já está pago Pra você passar Porque aqui tem a Mesma estrutura De organização do trânsito De São Paulo Então Há ruas que eu não posso passar Não tem nada Sinalizando que eu não posso passar Mas ela é proibida Ela não dá acesso a pesados Então Toda vez que você vai Sair da zona sul Pra zona norte Você vai ter que sair Pela M25 Você vai dar a volta por fora Você nunca atravessa por dentro É A não ser que você tiver Da empresa que você trabalha Ou Onde você tá prestando serviço Aí é a rota Que vão te passar as ruas Que você pode passar O limite de velocidade Aqui não é tão baixo Nós estamos com um limite De 40 milhas Que eu já falei pra vocês Em outros vídeos Isso aí é multiplicar Por 1.66 Ou colocar no caminhão O pessoal que faz internacional Colocar no caminhão A contagem em milhas Em MPH Pra você Não passar das velocidades Essas multas estão chegando Na Europa toda Tá Então agora baixou pra 30 E a gente vai controlando A velocidade A 30 Vocês vejam que esse horário É um horário de 10h30 da manhã 10h34 da manhã Já tá bem tranquilo aqui Aos acessos É mais na hora Do Da escola das crianças Os horários de fluxo Os horários de pico É mais na hora que o pessoal Vai entrar pros trabalhos E sair Nesse horário eu consigo Normalmente quando eu venho pra Londres Eu atravesso nesse horário Porque esse horário aqui Ou eu chego Sou o primeiro a chegar na empresa Mas isso também vai depender Se a empresa tem É um parque Pra me parar na frente Porque às vezes não tem Às vezes é rua Com dupla faixa amarela Que eu não posso parar Então Se a empresa Tiver o parque Primeiro eu pesquiso Às vezes A gente não conhece a empresa Pesquisa no Google Aqui no Google Maps Tem todas as As características Das estradas Então Eu vou e consulto Pra ver se tem Um parque Pra me parar perto Ou na frente Da empresa Onde eu posso Fazer Esperar a empresa abrir Aí se eu sou o primeiro A chegar Não tem problema Eu não pego trânsito Até seis horas da manhã Entra bem aqui em Londres Depois desse horário Sete horas Já começa a ficar Um pouco mais complicado Eu já vou dar o acesso Já estou chegando aqui Ao pé da M25 Você acompanhou comigo Esse vídeo Nas estradas Se você tem aí Alguma dúvida Qualquer coisa Coloca nos comentários Se você quer que eu grave Um vídeo pra você Pra tirar uma dúvida Pra te ajudar Manda aí nos comentários A tua ideia Aquilo que você quer Aquilo que eu posso ajudar E com todo gosto Nós vamos fazer Esses vídeos Nesse fim de semana Vem vídeo aí Do Luciano Brito Responde Fim de semana passada Não fiz Como eu já disse pra vocês Eu não vou ficar enchendo o canal E a gente vai colocar Só coisas que sejam De interesse público E que sejam pra ajudar As pessoas de fato Tá? Pessoal Vou ficando por aqui Mais um vídeo nas estradas Não deixe o seu like Se inscreva no canal Acompanhe todas as séries Pelas playlists No nosso canal Um beijo no coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo